O Começa Fiada está de volta. Eu estou aqui com o Biratã, ele que é do SAMU, e eu volto a lembrar, antes do SAMU as pessoas morriam muito porque os acidentes elas não eram bem encaminhadas e às vezes perdia a vida entre o local do acidente e os hospitais. Hoje a situação é muito diferente disso. Então vamos valorizar esse serviço e evitar trotes, que é muito importante para o trabalho deles. Não vamos incomodá-los de outra forma que não é necessário. Queria voltar a falar com você, quantos funcionários hoje tem o SAMU? O SAMU hoje, o SAMU regional, tem aproximadamente 850 funcionários. Que categorias são esses profissionais? Bom, nós temos desde porteiros, serviços gerais, telefonistas, secretários, a parte administrativa, enfermeiros, médicos, condutores socorristas e técnicos de enfermagem. Ok. Agora fala para a gente, o que é o CISRUM, que a gente veio tanto falar, foi eleito novo presidente agora e tal. E o SAMU, qual a relação entre eles? Isso. O CISRUM é um consórcio intermunicipal de saúde que faz a gestão administrativa do SAMU regional. Então ele é composto por prefeitos, tem a diretoria, nós temos aí o presidente Luiz Rocha Neto, que está no seu mandato de presidência ainda, e a nossa diretora, a diretora executiva, Kelly Cristina de Moura Lacerda, que, de passagem, eles fazem um excelente trabalho. Então estão à frente da parte administrativa nossa. Isso. Agora eu queria saber de você, assim, como que fica o SAMU com relação aos outros SAMU? Eu ouvi numa reunião que a gente esteve com você, onde você falou com muito orgulho alguns pontos que o SAMU daqui tem e que outros não tem, né? Então eu queria que você contasse para a gente, porque eu achei muito interessante. Sim, é. Eu sempre falo que eu tenho muito orgulho do nosso SAMU regional. E ele é conhecido nacionalmente por conta dessa vanguarda, que foi o primeiro SAMU regional do Brasil. Eu, além de ser instrutor aqui do Núcleo de Educação de SAMU, também faço parte da coordenação do Núcleo de Educação Permanente. Então nós sempre temos encontros e de treinamentos e também eu faço parte da equipe de tutores do Hospital Lemão Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde. Então, nesses encontros aí, onde participamos de congressos, o pessoal sempre pergunta como que está o nosso SAMU, o que que está acontecendo, o que que de novo tem. E realmente, tudo de novo no Brasil é aqui no SAMU regional do Norte de Minas. Para você ter uma ideia, felicidade, hoje nós somos o primeiro SAMU do Brasil e o único a ter dentro das unidades de suporte avançar de vida o equipamento de ultrassom. Então ele permite, em tempo real, você realizar um exame de imagem em um paciente. E além do diagnóstico imediato, mas é possível realizar intervenções cirúrgicas no asfalto ou dentro de uma ambulância. Isso, há algum tempo atrás, aí era inimaginável. E para você ter ideia, é o mesmo equipamento que está dentro das espaçonaves da NASA. Os técnicos da NASA que vieram treinar os nossos médicos aqui. Então, nós temos muito orgulho disso. Além disso, o SAMU aqui é o primeiro do Brasil também a ter dentro de todas as suas unidades um equipamento de eletrocardiograma. Então, qualquer pessoa, uma carvoaria lá na zona rural da cidade mais distante aqui de Montes Claros, ele é atendido pela ambulância de SAMU, seja onde for, dentro de casa, no mato, no chão, na rua. É realizado o eletro e, em tempo real, esse eletro é transmitido para a central de regulação em Montes Claros e para todas as hemodinâmicas aqui da região. Aliado a esse projeto, que foi o projeto Minas Telecádio, o SAMU também foi contemplado com um medicamento que é utilizado para pacientes que têm infarto. Hoje, nós temos duas patologias, como eu disse no bloco anterior, que são tempo-dependentes, que é o AVC e o infarto. A cada minuto que passa, se essa pessoa não receber a assistência adequada, ele está perdendo chance de sobreviver. Então, esse medicamento, o infarto é uma oclusão de uma artéria, que deixa uma área do coração sem oxigênio, sem circulação. Então, esse medicamento aplicado no paciente, em tempo certo, ele dissolve esse coágulo. Então, hoje, nós temos muitos pacientes que são acompanhados hoje pelo cardiologista nosso, que é o coordenador médico de SAMU, Daniel Silva Ramos, em que esses pacientes, eles infartaram, receberam assistência em tempo, assim, que é coisa de primeiro mundo, de Estados Unidos, né, os protocolos internacionais regem um tempo adequado para isso e hoje vivem uma vida normal. Diferente de outros pacientes que tiveram infarto e que, vira e mexe, eles ficam internados em alguns hospitais, porque o coração deles ficou com graves sequelas. Então, foi por causa dessa excelência que o Rotary conta com a parceria do SAMU, desse projeto maravilhoso que está chegando na Santa Casa, porque ela tem uma referência na área, né, que é o projeto Mário Tereza de Calcutá. Fale pra gente sobre essa parceria entre o SAMU e o Rotary. Sim. Nós tivemos a felicidade de trabalharmos, né, com a parceria com os Rotary, os clubes de Montes Claros e a Fundação Rotária, e tivemos a grata satisfação de sermos escolhidos como parceiros nessa empreitada. Então, o projeto Santa Tereza de Calcutá, ele está sendo implantado aqui no norte de Minas, e nós temos a certeza que vamos deixar um legado para as novas, as próximas gerações. Então, é um projeto em que ele é aliado tanto à estruturação da Santa Casa, como também à disseminação de conhecimento para todos os profissionais do norte de Minas. Você, que trabalha com capacitação no SAMU, está muito envolvido com essa fase agora que o projeto está vivendo, que é uma fase de capacitação, né? Eu queria que você falasse para a gente qual o curso, onde está sendo realizado, você vai falar depois do comercial. Nós vamos para mais um comercial e voltamos já já. Não saia daí. Música Música